Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? E sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego Siki Anime. E no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo reviews do capítulo 74.5 do mangá da Uzaki-chan. É a continuação ali do capítulo 74. Mas antes de eu continuar aqui com esse vídeo, ó, já vai deixando seu like, se inscrever no canal porque vocês vão estar ajudando pra caramba com o nosso trabalho. Vídeos novos todos os dias eu tenho soltado vídeos novos aqui no canal pra vocês. Então apoia aí deixando seu like, se inscrevendo, ativando o sininho porque o YouTube não está entregando os meus vídeos. Então é muito importante que vocês ativem o sininho. E se você já ativou, verifica se realmente ele está ativado. Então dito isso, sem mais enrolação, vai pra esse vídeo. Esse capítulo começa com a Uzaki chegando na casa do Senpai. Ela acaba batendo na porta, né, e chamando pelo Senpai. Só que ele acaba não respondendo. Então ela acaba percebendo que a porta está aberta. Ela acaba então entrando dentro da casa do Senpai e vê que o Senpai está no chão ali praticamente morto, né, todo gelado. Ela acaba chegando bem pertinho dele. E ele acaba virando pra ela e diz É você, Uzaki. A Uzaki acaba se espantando e dizendo Minha nossa, Senpai, você está nesse estado desde ontem. Você não teve coragem nem de trancar a porta. O Senpai acaba dizendo Foi mal, quando eu me confessei pra você ontem, eu acabei ficando mais nervoso do que ficaria. Meu corpo experimentou uma carga muito forte de ansiedade pela primeira vez na minha vida. E isso me deixou realmente derrubado. Acho que por isso que eu desmaiei bem na hora. Mas fique tranquila, que amanhã eu já estou de boa. A Uzaki então vira pro Senpai e acaba perguntando Que se confessar pra ela, foi uma batalha interna para ele Nesse exato momento ela pensa um pouquinho E acaba pegando um travesseiro bem grande Colocando do lado o Senpai E deitando de frente pra ele A Uzaki faz aquela carinha dela de mal, né, mas toda fofinha E acaba dizendo Ei, Senpai O Senpai fica sem entender, né Ela acaba pegando na mão do Senpai, dizendo Me dê sua mão aqui E o Senpai, ah, tá bom Ela acaba apertando a mão do Senpai E vemos que o Senpai fica bastante corado Mas muito coradinho A Uzaki acaba virando pro Senpai e dizendo Não há problema nenhum Em dar as mãos, né Já que estamos namorando agora O Senpai então vira pra ela e diz É, eu acho mais A Uzaki então vira pro Senpai e diz Sabe, eu estava tão ansiosa para trabalhar com você hoje O Senpai então acaba perguntando O que? Ela vira pro Senpai e diz Não acha que seria legal poder trabalhar com o seu namorado? Mas aí você vai e decide tirar folga hoje Não acha que já está na hora de você parar de me decepcionar? O Senpai então acaba pedindo desculpa E a Uzaki acaba perguntando se o Senpai não vai prestar, né Já que não faz nenhum dia que eles estão namorando E o Senpai já deixou ela sozinha, né Já faltou o trabalho E ela acaba dizendo pro Senpai que ela quer se divertir bastante com ele Mas como que ela vai se divertir com ele Se o Senpai não voltar ao normal, né Não voltar pro seu trabalho Pra poder ficar junto com ela Então acaba mexendo com ele, né E ele acaba dizendo Eu vou, eu vou me redimir Eu vou dar o meu melhor A Uzaki então dá uma risadinha e diz Por favor, dê o seu melhor mesmo Qual é, Senpai? O que há com você agora? Ontem não foi você que pegou a minha mão do nada? O Senpai fica super desesperado e diz É, ontem, sabe Eu estava muito desesperado Agora a minha pulsação começa a acelerar Sempre que eu lembro que estamos namorando E é bem mais intenso do que antes Meu coração não vai aguentar Se você continuar fazendo esse tipo de coisa A Uzaki então acaba virando pro Senpai e diz É mesmo? Senpai? Eu só estou te observando também Então eu acho que é melhor eu ir um pouco mais devagar O Senpai então fala pra Uzaki Que eles precisam cuidar muito bem um do outro Nesse exato momento a Uzaki acaba deitando em cima da mão do Senpai E fazendo aquela carinha dela super fofa Ela acaba virando pra ele e dizendo Pra ele cuidar muito bem dela Já que ela é a namorada dele Nesse exato momento a alma do Senpai acaba saindo do corpo dele Literalmente, né? O Senpai acaba morrendo E nós vemos que a causa da morte do Senpai Foi excesso de fofura, né? A Uzaki então acaba virando pro Senpai e dizendo Ah, desse jeito não vamos chegar a lugar nenhum Na parte da seguinte nós vemos que o dia acaba passando E a Uzaki e o Senpai acabam chegando na academia Do pai da Uzaki de mãos dada Nós vemos que o pai da Uzaki tá carregando um monte de folha, né? Como se fosse a papelada da academia E quando ele vê a Uzaki e o Senpai de mão dada Ele acaba tendo um treco, né? Acaba escorregando, jogando todas as folhas pro alto E acaba praticamente morrendo ali, né? Os amigos dele acabam pegando ele Falando Fujisan, Fujisan Ele está morto? Não, não se preocupe A gente cuida dele O Senpai então acaba ficando em silêncio E a Uzaki vira e pergunta Virou um modo a desmaiar assim E agora nós vemos que tudo foi revelado, né? E a notícia sobre a Uzaki e o Senpai Estar namorando é tão forte, mas tão forte Que todo mundo acaba desmaiando, né? Ah, mãe, tadinho do pai da Uzaki Não aguentou ver a sua filhinha querida nas mãos de um outro homem Assim eu posso dizer, velho Foi muito bom, foi muito bom Galera, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou, não se esqueça de deixar o like Se inscrever no canal Porque vocês vão estar ajudando pra cada um aqui o nosso trabalho Já é? Tamo junto, meus otakus lindos e maravilhosos Fui! E aí E aí E aí